É, vamos ouvir o Yuri, o que o Yuri quer saber? Aqui quem fala é Yuri, queria saber sua opinião sobre essa exposição de em parte que tá causando mó furor aí no noticiário, que expõe pedofilia, esofilia Não expõe nada, estuda uma bobagem Enfim Estuda uma bobagem, estuda uma bobagem, bobagem, bobagem da grossa É, eu posso achar a exposição uma porcaria Eu bati o olho rapidamente lá, vi coisas que prestam, coisas que não prestam do ponto de vista estético Agora atenção, isso eu digo para a esquerda e digo para a direita Arte, arte não é a coisa, arte é uma representação da coisa O Magritte, procura o Magritte O É da Coisa, Cultura Ele tem um desenho de um cachimbo Desenho ultra realista Uma foto praticamente E embaixo vem escrito em francês Isso não é um cachimbo C'est ce n'est pas un pip? Isso não é um cachimbo Porque o desenho do cachimbo não é um cachimbo Ainda que você veja o desenho de alguém praticando relação sexual de qualquer natureza Aquilo não é a relação sexual, aquilo é uma representação da relação Quem confunde? Quem confunde uma representação com a coisa Ou é um fundamentalista ou é um idiota Isso me lembra essa história dos muçulmanos que não podem representar a figura A representação da coisa não é a coisa O ícone não é a coisa Eu posso achar exposição de mau gosto Eu posso achar exposição de não sei o que Eu posso achar aquela Ah, não deveria ter lei Rouanet Por que não deveria ter lei Rouanet por princípio? Isso pode ser contra a lei Rouanet A coisa é, não pode ter lei Rouanet porque trata de sexo Porque trata de sexo alternativo Por que? Não O que eu sei é o seguinte Eu sei que a Revolução Francesa encarcerou A Revolução Francesa encarcerou o Marquês de Sade E se você ler o Marquês de Sade e achar Que o Marquês de Sade está fazendo Se você ler o Marquês de Sade e achar que ali está um guia do que você deve fazer em sexo Evidentemente você vai achar que o Marquês de Sade Deve ser proibido Só que o Marquês de Sade está fazendo literatura O Flaubert no século XIX na França Foi processado por causa do Madame Bovary Porque ele estaria destruindo a família O Freud Quando o Freud afirma em Viena que a criança tem sexualidade Ele causa um tal furor na sociedade psicanalítica da época Que depois se juntou a perseguição dos conservadores Que não eram nazistas como a dos nazistas Então você não persegue a obra de arte Mesmo a ruim A questão de gosto não entra nessa história Essa gritaria de que Ah, está provavelmente da zoofilia Isso é ignorância Obscurantismo Ah, e por que Reinaldo? Você gosta daquela coisa? Tem alguém transando como ovelha Ah, tenha santa paciência Tenha santa paciência Se fosse assim Teria que censurar toda a arte grega Né? É claro que é uma certa má consciência dos bancos nisso Né? Mas é claro que é um exagero Eu vou voltar à questão Não escrevi ainda a respeito Mas vou escrever Mas tudo bem, vamos lá Vou falar rapidamente sobre essa questão da arte Tem gente que já entra aqui Dizendo Ai, leva suas filhas para a exposição Primeiro que eu não tenho que levar as minhas filhas Porque elas podem ir sozinhas Elas têm idade para ir sozinhas Segundo Segundo Deixem de ser hipócritas Qualquer moleque que pega a internet Ou que tem acesso à internet hoje Tem acesso a coisas muito mais escabrosas Do que aquilo que está lá exposto Ou não? Escuta aqui Vocês vão defender a censura à internet também? Porque não deixa de ser uma coisa pública A infraestrutura que garante a internet é pública Ah, os pais podem botar filtros Nós sabemos que os filtros são absolutamente dribláveis Certeza Nós vamos fazer o que? Uma internet chinesa? Ai, mãe da sua filha Ela para com esse negócio Manda sua filha Ô, burro Muda de programa, burro Tem programa para você Ô, anta Você quer antice? Vai procurar o programa de anta Então agora você não Se você defender um tratamento humano para a presa Ai, leva o preso para a sua casa Ai, cretino Eu defendo direitos de preso como preso Não como cidadão comum Ai, isso é de zofilia Sem contar que aí é Nelson Rodrigues na cabeça Nelson Rodrigues na cabeça Essa gente que se diz muito preocupada com zofilia Com não sei o que Não sei o que O nome disso é perversão sexual Mas não deles Sua Né? É o pervertido que há Por trás Às vezes, literalmente De todo puritano Arte É representação da coisa Não é coisa Quem não entendeu isso Não entendeu nada E daqui a pouco vai começar a fazer como os nazistas Que mandavam perseguir a arte degenerada Como eles diziam Ah, isso mesmo É Estamos agora perseguindo os judeus Não, não Quem disse que está perseguindo os judeus? Quem disse que só se é fascista Perseguindo os judeus? Tem outras maneiras de ser Inclusive de ser fascista de direita Ser fascista de esquerda Foi a má consciência Que fez com que os bancos financiassem Isso foi Um banco? Foi Pode ter sido Isso não dá o direito Das pessoas serem boçais Falei? É isso aí É isso que eu acho Né? Eu odeio esse Eu detesto esse ânimo sensório Não gosto que me censure Não gosto de censurar os outros Vamos de volta Ah, sim O negócio da exposição Ainda está rendendo Ô, cê, ô, feio Internet hoje Molecada Faz coisa de que até Deus duvida na internet Aí fala Ai, coisa para criança Olha, crianças Dê, ó O cara, se ele lê Se ele vira uma obra de arte Ela está escrito Criança viada Ele não vai virar uma criança viada Como E eu estou citando o que aconteceu Por causa disso Deixa eu dizer uma coisa Continua a encher meu saco Com esse negócio Eu era professor de literatura Atenção para isso Você que está babando Por causa da exposição Eu era professor de literatura E no currículo Oficial Porque tem a FUVEST E tudo mais Tem o livro Curtiço Do Luiz Azevedo Adoro Tá? Segundo colegial O livro Curtiço Do Luiz Azevedo Tem uma cena De lesbianismo É um livro Do século XIX E tem uma cena De lesbianismo A madrinha Da pombinha Que é a menininha Resolve iniciar A pombinha E tem a cena Da transa Lá Narrada E uma mãe Foi encher o meu saco Na escola Porque eu tinha dado O... Porque eu tinha Feito com que as crianças Crianças De 15 16 anos Lessem o Curtiço Só que não era eu O Curtiço é um clássico Da literatura brasileira Eu não gosto do Curtiço Isso é por outros motivos Não por isso Eu não gosto Da literatura naturalista É outro papo Né? Mas ela achou Indecente aquilo Ela achou Que eu poderia Substituir Como ela disse Por que o senhor Não faz um resumo Do livro E a criança Não precisa passar Por isso Que eu não sou Censor de obra Isso lembra a esquerda Que quer pegar O Monteiro Lobato E tirar todas as referências Do suposto racismo É preciso Não ser boçal Você é de direito? Seja de direita Mas não seja boçal Você é de esquerda? Seja de esquerda Mas não seja boçal Você é de centro? Seja de centro Mas não seja boçal Há que não se ser boçal